Em 2007, eu fui confundido com o traficante. A polícia me pegou na porta de casa e me torturou na subestação dessa amiga. Toda vez que eu deitava lá pra dormir na calçada, em algum lugar, sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele. Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.